Certo, ó, a gente prometeu que vamos cumprir, ó, fazer a gravação de DVD aqui no clube do Seu Tomé, aqui em Jocabaques, para a galera curtir no YouTube. Com o Lanky Rafael, para pegar o clima, as gatinhas dançadas... Você está curtindo o Pão Estadão e o Pé. Certo, ó, 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 o Pé.